Bom dia meu povo, tudo tranquilo, tudo na paz? Então tá bom comigo também, graças a Deus, com o carrão também. É, tamo aqui, viramos entregador agora. É, voltei a trabalhar em supermercado e fazer entrega. Você tá maluco? Fazer uma carreta pra fazer entrega em fazenda de duas caixinhas, três caixinhas. Acabar ganhando comissão ainda, é só no Brasil que você dá uma merda dessa. Tamo aqui, fazendo umas entregas aqui por dentro, uns chão bruto aqui de umas fazendas. Três caixas num lugar, duas caixas na outra. É, é o final do transporte brasileiro. Beleza? Tá assistindo o vídeo aí, não é inscrito, que é isso, demorou. Vai lá, se inscreve. Aproveita, deixa seu joinha, seu like, tá? Compartilhe também os nossos vídeos, o nosso canal na tua rede social. Com os teus parentes, com os teus amigos, tá bom? Dá essa força pra nós. É, aí, aí. Então tá bom, bora pra frente, três e o trecho aí. Pois é, tamo aqui no Tapetão Caipira. Passando mata burro, porteira e assim por diante. La uu, la uu, 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 Amém. 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 Há rapidão, o cara recebe. Chegou antes de 5 e meia. 10 caixinhas Né, se amanhã Parece que eu que tive que bater a carga Ele só teve que recolher lá pra dentro Tá louco Tchau 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 Então tá, meu povo Estamos aqui de volta na MT-020 É, nas proximidades da Vila Culuene Acelerando o carrão ali pro Canarana Onde vamos fazer três entregas ali É, pura bucha Cê tá maluco A Vila aqui é uma vilinha na beira da estrada Aqui É um posto Watt Na direita É um posto Renascer É, pura bucha A Vila-1 É, pura bucha É, pura bucha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou, deixa seu joinha, seu like, seu gostei. Ah, e compartilha aí nossos vídeos, o nosso canal, com os teus amigos, com os teus parentes. E também na tua rede social Dessa Força Pra Nós. Tá bom? Muito obrigado, fica com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço. Ui. Tchau. 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 Tchau.